O governador João Doria disse que pode mandar prender quem insistir em não cumprir o isolamento social. Hoje o sistema de monitoramento inteligente mostrou que no estado a adesão é de 47%, é a menor taxa já registrada. Atividades físicas ao ar livre estão liberadas, mas estudos apontam que gotículas expelidas durante o exercício deixam rastro capazes de transmitir o vírus. Feriado de sol, dia bonito e a paulista normalmente lotada num dia como hoje, passou a sexta-feira santa no modo pandemia. Dessa vez não teve praia de paulistano. A avenida continuou liberada para os carros, com alguns pedestres e movimento maior de ciclistas, principalmente de entregadores de comida. Nos últimos dias, o governo de São Paulo tem registrado um relaxamento da população em relação ao isolamento social. O governo de São Paulo caiu para 47%, o menor índice até agora desde o início da quarentena, enquanto o ideal para conter a disseminação do vírus é de 70% de adesão dos moradores. O governador já disse que quem insistir em não ficar em casa pode até ser preso. Em tempos de isolamento social, mesmo sem a avenida bloqueada para os veículos, como geralmente ocorre nos feriados, muita gente saiu de casa para fazer exercício, pegar um pouco de sol. O próprio ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, já disse que essas atividades fazem bem e são positivas. Mas um estudo da Holanda e da Bélgica acendeu um sinal de alerta e mostrou que exercícios ao ar livre podem deixar um rastro de gotículas de até 20 metros. Se a pessoa estiver infectada, mesmo sem os sintomas, o vírus vai junto. Os cientistas usaram a aerodinâmica para entender como a saliva viaja no ar. As simulações feitas em computador analisaram movimentos de caminhada, corrida e pedalada e concluíram que as gotículas emitidas pelas pessoas durante esses exercícios ficam no ar, logo atrás delas, enquanto elas se movimentam. Segundo o estudo, no caso da caminhada, a distância mínima segura é de 4 a 5 metros da pessoa à frente. Na corrida, pelo menos 10 metros da pessoa à frente. E de bicicleta, pelo menos 20 metros de espaçamento entre uma pessoa e outra. De acordo com os pesquisadores, manter uma linha diagonal ou na lateral também pode contribuir para evitar o contágio. A intensidade do exercício e o vento alteram o movimento das gotículas de saliva. Por isso, a máscara é sim recomendada para atividades ao ar livre. Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, o decreto da quarentena deixa claro sobre a permissão de atividades físicas individuais a céu aberto. As autoridades falam que só se deve sair em caso de necessidade para ir ao mercado ou farmácia ou com os animais domésticos.